Olá, amigos da Santa Cecília TV. Convidado de hoje, livreiro, editor, quase arquiteto, José Luiz Tarram. Tudo bem, Tarram? Tudo bom, Klein? Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos começar falando aqui desse espaço que está recebendo a gente hoje, Livraria Realejo, uma livraria pequena, de rua, no meio de grandes redes aqui, num país que não tem tanta tradição de ler. É coisa de louco, Tarram? Uma loucura mansa, lembrando do José Minglin, do industrial, leitor, colecionador de livros. É uma loucura mansa, Gustavo. Você dizer que é uma loucura num país de não leitores, eu tenho várias opiniões sobre a gente, sobre como o brasileiro consome literatura. Eu acho que as estatísticas não podem ser interpretadas de uma forma unilateral. Apesar de elas serem números, pedem interpretações, sempre. Eu acho que uma estatística você pode ser otimista e pessimista ao mesmo tempo. Talvez a minha loucura esteja aí. Eu não aceito alguns obstáculos ou enxergo como desafios a gente tocar uma livraria de rua. Eu não gosto da palavra resistência. Resistente. Ah, você é um resistente. Isso é um ato de resistência. Eu gosto de dizer que a gente trabalha no que... Em uma das coisas que eu gosto, eu também acho ser livreiro dá sim orgulho ser livreiro, editor, produtor de eventos literários, né? Mas eu acho que a palavra resistência, que tem sido muito dita, é algo que antecede alguém que não vai mais resistir. Eu não me vejo dessa forma. Eu gosto de existir dentro desse cenário como uma alternativa, uma opção dentro de um mundo cada vez mais impessoal. Eu decidi montar a livraria nesse endereço. Então as pessoas falam, nossa, mas você está... Você não sofre por estar perto das grandes? Eu falo, não. Eu vim me colocar, me inserir dentro desse território por achar também que o leitor quer ter outros sabores. Assim como você quer comer um prato XYZ, você quer mudar o teu cardápio, você vai ficar muito monótono em ter sempre a mesma dieta. Então nós somos uma livraria hoje que propõe um trabalho que é clássico de um lado, vai se tornando clássico porque você vai vivendo dentro disso e vai amadurecendo o trabalho de livreiro. E ao mesmo tempo é moderno, é vanguardeiro porque de uma forma ou de outra a gente está sempre aberto para ouvir. E isso acho que vai moldando a gente. Você optou desde o começo por não ter livro didático, por não vender material de papelaria e tal, que é uma fonte de renda importante para as outras redes. Isso foi por causa de espaço ou foi idealismo mesmo? Foi uma decisão... Eu acho que foi um pouco dos dois. Eu já trabalhei com didáticos em outras vidas como livreiro, brincando, desde a livraria Iporanga e depois alguns anos aqui na Realejo. Mas eu também não tenho tanta especialização nisso. Eu acho que são segmentos diferentes hoje e que eu me afastei um pouco dos livros obrigatórios. Eu classificando os livros didáticos como obrigatórios. Eu acho que a gente acabou virando uma livraria realmente de entretenimento consistente, sabe? Uma livraria clássica. E não trabalhamos com os livros que são obrigados a serem lidos. Isso também foi uma experiência um pouco que eu fiz uma... Eu tive livraria também dentro de universidade. E é curioso você atender as pessoas que falam, declaram para você que elas estão comprando a contragosto determinado livro. E é um pouco de idealismo também. Mas eu acho que eu tenho sobrevivido bem com essa decisão de a gente ser uma livraria de diversão. Vamos dizer assim, uma diversão por vezes séria, mas sempre diversão. Você fez arquitetura, não concluiu o curso, né? Em que ponto dessa tua trajetória que você lhe contasse um pouco do teu começo com os livros? Como isso surgiu? Foi totalmente acidental. Sim, eu desde sempre desenhei. Eu sou desenhista, ilustrador. Isso caminha paralelo. Talvez pelo fato de a gente não ter tanta oportunidade no Brasil para você enveredar um caminho mais... Eu admiro a coragem de amigos ilustradores e desenhistas que encaram esse ofício, essa faceta, né? Vamos dizer assim. E eu, do meu lado, eu sempre desenhei. E durante um período, quando eu tinha 17, 18 anos, eu estava em busca de emprego. Um emprego que pudesse viabilizar os estudos, uma faculdade. E eu imaginava arquitetura não exatamente por eu ser tão vocacionado. Eu imaginava pelo fato do desenho na arquitetura ser tridimensional. Ele sai do papel e vira algo... Para mim, naquela época, era algo sério. Você fazer um desenho que fica de pé, que as pessoas habitam, né? Sempre pensando no desenho. E eu acidentalmente comecei a trabalhar na livraria Iporanga. Digo acidentalmente porque eu nunca tive muito método. Eu fui levando currículo em um monte de lugares. Era 1990. Eu tinha quase 18 anos e tal. E na Iporanga, depois de muita insistência da minha parte e por um recado errado de telefone, acabou que o então dono lá, o Luiz de Marnoto, me admitiu sem ter sido ele que me ligou. Como é que é essa história? Na primeira vez que eu visitei lá, com uma pasta de desenhos meus, falando que eu tinha mãe professora e que por isso eu tinha uma relação com leitura e tal. E tentando vender o meu peixe, né? Ele anotou um telefone meu de recados. Eu não tinha telefone na época. O telefone era um bem, né? Valia e tal. E a minha família não estava bem. E eu não tinha praticamente estrutura e tal. E ele anota um telefone de recado que foi pego por um amigo dele que estava na loja no momento. Eu nem reparei nesse amigo. Era uma terceira pessoa que pescou o telefone e pediu para o Luiz o telefone e ligou para esse telefone de recados dizendo que tinha um emprego para mim. E esse emprego era um emprego... Ele falou que a pessoa que me deu o recado falou assim, ah, um tal de Zé Pedro te ligou. E eu pensei, não me ajuda. Quem é Zé Pedro? Ela falou, ah, deixei de ser braço curto e vai descobrir o que é isso, né? Daí eu fui em todos os lugares novamente que eu deixei currículo. Foi, sei lá, dez lugares. E no décimo, teimosamente, fui no Luiz, foi a última opção na Iporanga. E ele falou que não lembrava e tal, mas para eu começar. Passados alguns anos, eu já sócio, que depois de um ano me ofereceram uma sociedade na livraria que me fez abandonar a faculdade, inclusive que eu entrei sem grande vocação, como eu te falei. E a Realejo surgiu como? Em que momento dessa... Ela surgiu... A Iporanga acabou, né? Isso. Foi nesse momento, no final daquela história, daquele prédio dos anos 50, que abrigava os cinemas e tal. E quando a gente sabia que aquele prédio ia terminar a história, eu achei que a história da Livraria Iporanga também terminava ali. E aí eu achei interessante construir uma nova história de livraria, que também foi se mostrando aos poucos. A Realejo começou com a ideia do nome, que representasse um mundo... Pode até se dizer um mundo romântico das ruas. O Realejo mostra isso, que tenta trazer a sorte, associado também ao lado musical do órgão, né? Do Realejo, mas sempre desejando o melhor pra gente. A sorte acompanhando o Realejo. E aí eu achei que essa história da Iporanga estava muito localizada naquele edifício. Tinha drogaria, Iporanga, tinha cinema, tem ótica até hoje, tem praia. E eu achei que o Realejo era um nome mais quente, um nome que representa uma filosofia também. E o editor nasce em que momento? Depois que a Realejo já está aqui? Nasceu junto com a Realejo? A ideia já era ter uma livraria barra editora? Era, sim. Eu já estava rondando essa história de ser editor desde a Iporanga. Eu fiz até um livro lá nos anos 90, na Iporanga, um livro de teoria da comunicação até. E essa é uma ideia que sempre acompanhou, sim, a partir do momento que eu fui achando que vender os livros era uma das etapas. Mas fazer livros ou editar livros começou a ser natural pra mim. Porque eu começava a enxergar catálogos e enxergar oportunidades que estavam flutuando. E aí foi irresistível. Falei, eu vou tentar fazer todas as etapas do livro. Perfeito. A gente vai pra um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o José Luiz Tarran. Olá, estamos de volta com o Releitura, que hoje recebe José Luiz Tarran. O assunto desse bloco, Tarran, Tarrafa Literária, festival que esse ano chega à décima edição e que já se consolidou aí no calendário cultural da cidade. Como é que é fazer esse festival? A Tarrafa Literária, como você bem disse, chega aos 10 anos e a gente aí começa a ter também um conjunto, ter uma experiência acumulada de realizar esse festival. O início da Tarrafa se dá, assim como se deu a vontade de ser editor, de reinvenções em cima do ofício do livreiro, acumular ideias que agreguem à função do livreiro, a Tarrafa também é uma radicalização de uma experiência. A experiência de receber escritores numa livraria para que conheçam os leitores e aproximar o escritor do leitor. A Tarrafa é uma radicalização disso. E ela, aí especulando por que ela chega à décima edição. Claro, a gente vai também ficando mais experiente, mais ambicioso também na realização e execução do festival. E tem uma soma aí, tem um tripé, vamos dizer assim. A cidade recebe de uma forma muito especial também. Eu acho que as cidades são protagonistas também dos festivais. Não é por acaso que um festival acontece e tem sucesso em determinado espaço físico. Então, somando a produção experiente e objetivamente ligada, a gente é muito ligado ao meio livreiro, ao meio editorial, a um público que quer ser convencido de que há literatura verdadeira perto dela. E há um espaço físico que é a cidade de Santos, que ao mesmo tempo acontece em Santos, mas não é regional. Ele acontece em Santos, mas vai para longe, vai para o Brasil inteiro, muito repercutido e espalhado pela mídia. Somando esses três pilares da geografia com o público e com quem faz o festival, que é a partir de uma experiência de uma livraria de rua, que já fazia isso, eu acho que somando tudo isso a gente consegue entender por que chega na décima edição. Mas foi também uma fome. Foi uma fome e um olhar para o mercado que fez com que eu também fosse em busca da realização do evento. Eu vejo uma linha na curadoria de apresentar para o público literatura como, não só como entretenimento, mas como uma coisa leve e prazerosa. É essa a opção mesmo? Sim, a ideia é que a gente consiga seduzir novos leitores. Sempre a gente, o mercado editorial brasileiro parece, por vezes, que ele está satisfeito, por um ato falho, talvez inconsciente. As pessoas que gostam de literatura ficam num círculo, elas se abastecem, trocam figurinhas, mas parece que a gente vive uma bolha, às vezes, uma sensação de que está tudo resolvido, mas não está. É um mercado que pode ser muito maior. Pode, quando você tira do pedestal a literatura e coloca a literatura como algo possível e próximo das pessoas, algo que também é barato. Se você pensar, as pessoas reclamam que livro é caro no Brasil. Quantas dessas pessoas que reclamam que a literatura é cara, no Brasil, parece que ela já viu preço na Nova Zelândia de livros, e comparam os mercados. Mas quantas dessas pessoas não têm um smartphone? Ou pagam um X de conta em coisas que poderiam ter avaliado isso, se isso não é um orçamento luxuoso para elas. Sempre recai sobre o livro uma consciência de consumo. Então, eu acho que a Tarrafa precisa, sim, seduzir através da curadoria, da fala dos convidados. Também a gente tenta orientar para que os convidados lembrem-se que existem pessoas na plateia que ainda não encaram a literatura como um entretenimento sério. E acho que é um papel do festival conquistar novos leitores. E a Tarrafa, como é uma rede de pesca caissara, ou de rio também, eu brinco que a gente vai seduzir arrastando esses leitores para perto de nós, seja por bem ou por mal. Vamos falar de números, então. Quantas pessoas participam da organização da Tarrafa e quanto tempo antes ela começa a ser montada, a edição seguinte? Eu brinco que a Tarrafa é como se fosse carnaval. Tem os quatro dias de desfile e o ano todo no barracão. E os números do festival são por volta de 30 e poucos autores a cada ano, sendo que alguns deles são estrangeiros. É uma característica da Tarrafa, assim como a cidade de Santos, que tem a característica também de receber imigrantes historicamente do mundo todo pelo mar. Eu mesmo sou neto de libaneses, que vieram pelo mar aqui nos anos 20, talvez. Eu acho que a Tarrafa carrega essa identidade também da miscigenação de Santos. Então, ela tem a característica de trazer autores estrangeiros também dentro do DNA dela. A gente vai para mais um rápido intervalo e volta com o último bloco com José Luiz Tarrão. Olá, voltamos para o último bloco com José Luiz Tarrão. Tarrão, a Realejo, tem os livros, mas também tem o Chorinho às Sextas-feiras, tem um café que está aqui atrás da gente, tem um espaço para palestras, para cursos lá em cima. Segue essa tendência de as livrarias se tornarem cada vez mais também espaços de convivência. Isso, eu acho que com a evolução e amadurecimento do comércio online, ponto com, você se radicaliza também a necessidade de você dar um motivo para as pessoas saírem de casa. Então, uma livraria como a Realejo, que ela é uma proposta de surpresa mesmo, de você ter um motivo para sair de casa e conhecer literatura num espaço interativo, brincando, e conhecer pessoas que gostem do que você gosta, seja literatura, música, um bom café, mas principalmente afinidade em torno das pessoas que gostam de ler. A gente tem um clube de leitura também aqui que se encontra mensalmente, que é uma novidade, rolou desde 2017, está um ano e meio acontecendo, e é uma surpresa positiva também. As pessoas sentem falta de encontrar a sua tribo. Talvez o comércio, o ponto com, apesar das comodidades, e claro, ninguém duvida do poder, nós também vendemos online, ponto com. Quando você dá essa experiência para as pessoas, eu acho que esse é o caminho mesmo, você ter um lugar atraente, realmente atraente, que faça com que as pessoas queiram sair de casa para serem surpreendidas. Já que a gente está nessa discussão de ponto com, de tecnologia, há alguns anos que o Kindle já está aqui no Brasil, no mundo inteiro também, o crescimento dele é muito lento. Dá para dizer que não pegou o livro eletrônico? Eu não diria que não pegou, eu diria que ele achou o lugar dele. Havia especulação, algo mais de tragédia para o livro impresso quando chegou o livro eletrônico, mas o curioso é que os grandes defensores do livro eletrônico não eram grandes leitores do livro impresso. Talvez essa separação seja a resposta desse fenômeno. Para você ler um livro eletrônico, eu acho que você tem que ter uma disciplina muito maior também, porque o que você não leu, mais ou menos está lá escondido, está muito quieto lá dentro do suporte. Do lado dos livros impressos, muitas vezes a gente como leitor sabe, eu vejo aqui no balcão, as pessoas falam, nossa, o livro tal não consegui terminar, ele está lá na minha cabeceira, ou está na minha estante. O livro impresso não lido, ele cobra do leitor. E eu acho que tem que ter uma disciplina muito grande sim para o livro eletrônico. É um mercado que, se não me engano, é 3% do total. Não há uma ameaça de canibalização. Os livros impressos estão numa crescente. Não por um desejo meu, torcida minha. Talvez seja mesmo porque eles são perfeitos no que diz ao suporte. Eles não aborrecem. Se você pensar no vinil ou no mercado fonográfico, que teve um mercado mesmo, uns 100 anos, vamos dizer assim, talvez até um pouco menos, as pessoas, teve um momento que elas reclamavam do manuseio do que o vinil pedia e falavam bem do CD porque dava menos trabalho de manter. Só que se você for pensar, cada etapa do vinil CD foram algumas décadas apenas. E eu lamento, por um lado, também, você só ter muito mais o digital, o streaming, o Spotify, porque eu mesmo sou um órfão da música nova, da música contemporânea. Eu não entendo, não sei bem onde está. É uma perda de você só ter, essencialmente, o digital. Então, eu me preocupo um pouco até com isso por conta de eu gostar de música e não saber mais onde me orientar exatamente. Talvez a imprensa em crise também, a falta de formadores de opinião esteja tudo interligado. e isso dá uma carência para quem gosta de consumir diversão, arte e cultura. Um problema. Você tem três filhos pequenos. Como é que é esse trabalho de oferecer a literatura também como opção em meio a tantas tentações digitais? Em casa tem muitos livros. Eles vêm, eu tenho uma biblioteca minha com muitos livros autografados, que também são o Raio X, o meu diário de trabalho. Quando eu estou com determinado escritor e eu gosto, eu tenho o livro autografado. E as crianças veem lá em casa a marca humana nos livros. Eu acho que elas pescam algo da minha vida também, vendo a minha biblioteca. E eles têm muitos livros também. Eles vêm aqui na livraria fazer saques, de Valtemê, saqueiam e saem correndo com os livros. E acho que esse gancho deles terem o prazer do objeto se dá também pela naturalidade de tê-los, ter os livros em casa. Claro que a educação, a escola, tem também participação, a sedução dada pelo professor. Mas tem um papel de pai e mãe que não pode ser esquecido. Acho que o nosso ambiente é um ambiente que conspira para que eles queiram ler. E eles leem. Também adoram o YouTube, videogame. Eu apanho todo dia no FIFA do meu filho, de sete anos. Tem que ser complemento, né? E tem horários, né? Mas um pouquinho de regra é bom também. Mas eles gostam, sim. Eles estão contaminados já. A editora Realejo tem lançado nos últimos anos a biografia do Ibrahimovic e agora, recentemente, a biografia dos Monty Python. Como é que foi essa negociação para trazer esses livros para cá? É engraçado isso porque, sem parar, as pessoas veem na nossa livraria esses livros e não se dão conta que foram publicados por nós. Uma livraria de rua numa cidade não capital, em Santos, publicando o Ibrahimovic, o Monty Python, o Gonçalo Tavares, português, né? O Rui Zinck, Carlos Maria Domingues, argentino, Juan Pablo Villalobos, Davi Toscana, vários... E também os Santistas, né? Também os... Não tem tanto rigor de perto ou de longe. O que manda é o texto. E eles falam, mas foram vocês que publicaram? É uma maneira de você ser... Você surpreende e você... De alguma forma, também, a pessoa está desconfiado. Mas como assim vocês publicaram? E eu falo, ó, você tendo o e-mail e um Google Tradutor, quando você não domina tão bem o idioma, você vai chegando através de enxergar também aquilo que eu te falei do mercado. Por que que até então um livro do Ibrahimovic não tinha saído no Brasil? Estava em aberto. Por que os Pythons não foram publicados no Brasil? Sendo que eles... Por exemplo, o Porta dos Fundos nasce dos Pythons, né? Ou até os Trapalhões tem uma coisa de Pythons. Eu acho que todo grupo de humor pós-anos 60, 70, deve conhecer, né? Então, o mercado, ele é muito cheio de oportunidades. Eu acho que quanto mais referências a gente tem e um pouquinho de caré de pau, a coisa se concretiza. Foi um prazer receber você aqui no programa. Obrigado, Gustavo. Estou à disposição. Um prazer falar contigo também. É isso aí. A gente volta na semana que vem com mais um programa Releitura. Obrigado pela parceria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho